E aí gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O novo mapa do PUBG tá chegando aí, Deston tá chegando, o novo mapa 8x8. Eu quero fazer um vídeo mostrando tudo que a gente já sabe sobre o mapa, todas as novidades que vão vir pela frente. Obviamente pode ter coisas que vão ser funcionadas no futuro, pode ter coisas que eles ainda não têm mostrado pra gente. Mas esse vídeo é pra mostrar tudo que a gente já sabe sobre o mapa. O mapa vai vir agora na 18.2, que vai ser lançado no dia 13, na semana que vem, pra quem tá vendo o vídeo na semana de lançamento. Nessa semana ainda, talvez até no dia de lançamento do vídeo, ele deve estar disponível no test server pra vocês jogarem. Como eu falei, é um mapa 8x8, né? É o quarto mapa 8x8 agora que a gente tem. E eu acho que o principal diferencial dele, ele é um mapa, assim, lindíssimo, em questão de estética. É um dos mapas mais bonitos, talvez até o mapa mais bonito em questão de biomas diferentes e diversidade de dentro do mapa mesmo. No primeiro mapa, a gente vai ter um swamp, a gente vai ter um pântano, então aquela região pantanosa que tem vários outros cenários de jogos, assim, que a gente finalmente vai ter no PUBG e eu acho que vai ser muito bala. Mas o destaque dele, eu acho que é a cidade de Ripton, que é, talvez vocês já tenham visto algum preview, alguma coisa, aquela cidade que tem os prédios gigantescos. Aqui a gente vai ter os prédios mais altos do PUBG até agora. Qual é o diferencial dela? Talvez vocês estejam assustados, mano. Prédio mais alto, imagina o Lutiaís, imagina os caras de campers. Mas, calma, não é assim, eles tiveram uma solução pra isso, uma solução bem legal. Os prédios altos, assim, os arranha-céis da cidade, vão ter acesso no térreo só, pra poder entrar neles ali e Lutia na parte de baixo. E o topo, vão ser só esses dois. No meio deles, tu não consegue ir. Como é que vai funcionar isso? Lá de fora dos prédios vão ter uma coisa que eles chamaram de Ascender, que é como se fosse uma corda, assim, e tu acopla um negocinho que o teu personagem já vai começar com, e aí tu consegue subir até o topo do prédio. E aí tu consegue subir e descer um de cada vez, um jogador de cada vez, consegue fazer essa subida e descida. Nesses mesmos prédios vão ter algumas salas especiais, que vai ter algum indicativo, eu acho que uma flanelinha, um negocinho amarelo, que são salas de drones, quartinhos de drones. Só consegue acessar eles através de drones, porque eles são muito pequenos, assim, uma pessoa não consegue entrar. E lá vai ter Lutia, vai ter Lutia especial, vai ter uma chave secreta lá, que a gente vai falar daqui a pouco mais, e itens, tipo, coletivo bom, arma boa, até, eles falaram no preview que teve, que é pra ter, tipo, item foda lá dentro. Outra coisa legal, pô, tô no topo do prédio aqui, se der merda, o que eu vou fazer? Todo jogador agora vem com o paraquedas embutido. Então, assim como em outros jogos, em qualquer momento agora, no novo mapa do PUBG, tu vai poder abrir o paraquedas. Tu pulou de um negócio alto o suficiente, tu vai poder abrir o paraquedas. Tu pulou de um prédio, tá, abriu o paraquedas, bateu nele, começou a cair, porque o paraquedas saiu. Tu consegue abrir de novo o paraquedas na mesma queda. Isso é bem interessante, porque a gente tá num cenário de cidade, num cenário que tem muito prédio alto, né, como eu falei. Então, tu ter acesso a esse paraquedas vai ser bem interessante pro mapa inteiro. E não só pros prédios, porque ao longo do mapa, assim, tem algumas torres, como se fossem torres de celular, assim, que são venta altas. Torres antena, talvez seja o melhor nome. E se tu subir lá, tu consegue subir lá do mesmo jeito que tu sobe, basicamente, nos prédios, né, com essa corda. E aí, quando tu sobe lá, tu é arremessado pra cima. Como se fosse o pacote de emergência, lá, aquela coleta de emergência. Só que, em vez de tu pegar um avião e ir pra outro lugar, ali tu sobe reto, e aí tu só escolhe a direção do 360 da antena ali pra onde tu quer ir. E aí tu consegue... É uma distância relativamente curta, mas é legal pra saída de emergência, pra te pegar um squad desprevenido, pra se reposicionar. É legal. E tem espalhado pelo mapa. Isso vai ser bem interessante pras rotações. Aquelas chaves lá, aqueles cartões que eu tinha falado, tu acha, nos quartinhos dos drones, e talvez em outros lugares pelo mapa, aí você fala que não é pra ser uma coisa tão difícil de a gente encontrar. A gente já tem esse sistema com as chaves secretas em outros mapas e tal. Eles são pra abrir um caminhão da Pillar. A Pillar, se vocês talvez conheçam o Lord, o PUBG, é aquela empresa do mapa Haven, que tem os robôs e tal. Aquele pessoal trabalha pra... Robô não, né? Tem os comandantes lá, os soldados, e aí tem o carro, tem o helicóptero, aqueles tudo da Pillar, né? Dessa empresa que tem fictícia dentro do jogo. Tem os caminhões deles falhados pelo mapa, e se tu tiver um desses cartões, tu consegue abrir, e é pra ter um loot foda lá dentro também. Falando em loot, teremos duas armas novas. Uma 12, que é a O-12, ou O-12, e é a primeira shotgun automática que a gente vai ter, de precisão alta. É um bagulho absurdo, pra quem viu, tá mostrando footage aí, filmagem da arma. É um negócio muito absurdo. Ela atira muito rápido, mas ela tem um coice também inacreditável. Então vai ser interessante balancear isso. Ela é pra ser de um pouquinho mais de médio range, não só de curto. Tudo bem que as dozes PUBG ultimamente não é tão curto range assim, né? Mas ela é pra ser uma dose de médio range de verdade, de médio alcance. Parece bem interessante. E a outra arma que talvez vai se introduzindo um pouquinho mais pra frente no patch, não sei se vai vir agora junto com o mapa, é a MP9, que é uma SMG9. A gente não tem muita informação sobre ela, mas tem algumas imagens ali do dev atirando com ela. Parece divertido, porque quem gosta de jogar de SMG e tal, temos uma opção nova agora. Agora, em questão de veículos, a gente também tem dois veículos novos anunciados. Um deles é uma viatura policial, provavelmente da Pillar também. Ele não é um carro blindado, mas ele tem mais vida que os demais carros. Ele parece bem rápido, o estilo dele é bem maneiro. E o mais legal, pra quem gosta de um conteúdo, que vai gerar bastante clipe, vai gerar bastante vídeo, ele tem sirene. Então pode ser que role um RP, uma coisinha, e o pessoal brincando de polícia ladrão. Isso é bem interessante. O outro carro é o Airboat, e é um carro híbrido de barco. Como eu falei no início do vídeo, a gente tem uma região de pântano, ela tem bastante água, só que o diferencial dela, até os devs mencionaram bastante isso, porque eu acho que é uma coisa interessante, é que a água não é funda. São poucas regiões ali que tu vai perder velocidade, ou tu vai afundar. Ali eles fizeram pra ser um bagulho que não seja chato de andar naquela água. Porque é uma região relativamente grande do mapa, então tu consegue andar ali com a água pela canela, talvez, que não atrapalha a movimentação do teu personagem. E se tu deitar, tu não vai ficar coberto pela água. Isso é bem legal. Mas esse veículo, ele é um híbrido pra te andar nessa região do pântano e também na estrada. Ele anda no chão, só que ele é bem mais lento e na água, mano, ele é um bagulho absurdo. É muito rápido. É bem legal. Eu imagino que ele vai spawnar somente na região do pântano, que é o norte do mapa. Outra coisa bem interessante pra ser jogado, principalmente nas zonas de cidade, como vai ter uma densidade de prédios e coisas, que pode, apesar de ter só topo e térreo, talvez ter uma quantidade seja um pouco chato de navegar essa cidade. E eles pensaram nisso. Eles introduziram o Blue Ship Detector, que é um detector pra quem jogou o COD Warzone. É aquele radar que tu consegue usar no teu personagem que mostra se tem alguém na volta de ti. E assim como no COD, no PUBG, parece uma coisa roubadíssima, só que ele vai ter um delay em mostrar onde tá o ping ali. Tipo, vamos dizer, se tu usa o negócio, vai mostrar que tem um pingzinho de uma pessoa perto de ti. Só que esse ping não vai ser ao vivo, tá ligado? Não vai ser em tempo real com a posição daquela pessoa. Vai ter um delayzinho pra não ser um bagulho absurdo. Mas obviamente, se a pessoa tinha parado a um canto, tu vai meio que saber que ela tá ali por bastante tempo. Isso é legal pra zonas de cidade, como eu falei, pra safes, se tu chegar no lugar e quiser ver isso, vai ser bem interessante. Outra adição legal, o jogo, que talvez seja uma coisa pequena, mas é uma coisa de qualidade de vida, eu acho que é bem legal, são a adição dos postos. A gente tem postos em outros mapas, mas aqui eles vão realmente funcionar. Se tu colar teu carro do lado da bomba ali, tu pode abastecer eles sem a necessidade de procurar por gasolina no mapa. E se alguém atirar na bomba, ela vai explodir depois de alguns segundinhos. Isso é bem interessante também pra te fazer alguma armadilha, alguma coisa do tipo. Então, eu gostei, eu particularmente gostei dessa adição. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, que nos prédios da cidade, lá que eles arranham a séis, tem alguns deles que tem algumas regiões no meio que são o que eles chamaram de Sniper's Nest. Seriam tipo os ninhos de sniper. Que tu pode entrar ali em um andar específico. E a ideia é realmente ficar de sniper ali, tu vai ter uma visão superior da cidade, né? Ter uma visão legal pra te poder jogar de sniper bastante ali. Então, acho que o combate aéreo e o combate de posicionamento dentro da cidade vai ser bem interessante. É uma coisa que eles planejaram pra isso, sabe? Na prática, obviamente, os jogadores vão fazer o que eles quiserem, mas o pensamento deles é essa cidade com vários layers, assim, no topo dos prédios, no meio, embaixo, tem algumas pontes, tem regiões que tu pode entrar tipo pra garagem nos prédios e é submerso, assim como uma caraquim tem alguns túneis lá que é embaixo d'água. Aqui também na cidade a gente vai ter algumas regiões alagadas também. Então, acho que vai ser bem interessante o PVP dentro dessas cidades, tá? Talvez um final de safe seja uma loucura? Bem provavelmente. Mas vai ser divertido, vai ser divertido. E gente, eu acho que é isso. Eu acho que é isso de novidades. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa e vocês saibam, né? Não esqueça de comentar aí no vídeo. Se vocês quiserem apoiar nosso trabalho, não esquece de se inscrever no canal, dar um curtido aí, dar um joia. Mas também, se conseguirem, virem membros dos canais que vocês podem ter acesso a esse vídeo, não só a esse vídeo, mas todos os vídeos do canal de forma antecipada, fotos de bastidores, calendário de convidados de podcasts de forma antecipada e também fica disponível os vlogs da live, o vídeo de transmissão, né? Depois que a gente acabar, vocês podem assistir a qualquer momento. Tem um link na descrição aí ou vocês podem ser... Baixa aí, deve ter virar membro no botão desse tipo aí. Espero descer todo mundo que colou aí. Vejo vocês em Desson no futuro, hein? Um abração. E aí E aí E aí